Trabalhar e Ganhar E o pai dela tem o talho, muita coisa para contar Enquanto ela mexe a xixi, eu lhe estou sempre aprovado Já fazemos mais borcelas e também umas xixi Ela criava tripe e sou eu que me deixou Trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Trabalhar e Assumir os compromissos Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Trabalhar e Assumir os compromissos Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Lá no talho do pai dela, muita coisa para fazer Enquanto ela abre a tripe e estou sempre a meter Já fazemos farinheiras e também umas xixi E ela que abre a tripe e sou eu que me deixou Trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Trabalhar e Assumir os compromissos Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Trabalhar e Assumir os compromissos Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Ele diz que está doente e não sei o que fazer Nada sempre enjoado de tanta xixi a comer Já fazemos salpicões e também umas xixi É a que abre a tripe e sou eu que me deixou Trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Vamos trabalhar e Ganhar algum Dinheiro Fazer fumeiro, ai ai, fazer fumeiro Vamos trabalhar e Assumir os compromissos Fazer chouriço, ai ai, fazer chouriço Tchau.